Eu conversei com a professora Marisette Bazé, ela que é a responsável, a coordenadora do estado aqui em Três Lagoas da rede estadual de ensino. A professora Marisette Bazé, ela é a coordenadora, a pessoa responsável por todas as escolas estaduais aqui da região e ela falou então sobre o início do ano letivo na rede estadual de ensino. Como que está, enfim, como que será esse começo de ano aqui em Três Lagoas? A gente está nesse processo de lotação ainda de alguns professores, né, nós estamos lotando os professores hoje da educação especial e tem algumas disciplinas ainda que estamos finalizando esse processo, né, e estamos assim, dá para iniciar as aulas, né, o diretor já está preparado para esses entraves que ele vai ter na escola, né, já está tudo organizado para que essa aula aconteça. Quantos alunos são na rede estadual de ensino em Três Lagoas? 10.431 alunos. Até sexta-feira nós tínhamos esse montante. Vai funcionar nos três períodos? Sim, nós temos duas escolas, três escolas de período noturno, né, que é a escola Dom Aquino Correia, que oferece ensino médio, temos a escola Edivardos Correia, que oferece EJA, temos a escola João Tomes, que oferece AJA, e temos a escola Jomap, que é curso técnico. Todas essas quatro funcionam no noturno. Tem alguma que funciona em período integral? Temos, temos a escola Bom Jesus, a escola Luiz Lopes e a escola João Ponce, elas são escolas integrais. E essas escolas têm um público bom de alunos? Têm, todas têm. Graças a Deus, todas têm. O aluno que estudar, ele tem que estudar nos dois períodos, quando faz a matrícula, ele já está ciente disso? Já está ciente disso. O primeiro ano, até que a gente informou, né, que o aluno veio e que ficou conhecendo, a gente teve que fazer um trabalho com a comunidade, né, a primeira escola a oferecer integral foi a escola Luiz Lopes, né, e ela fez todo esse processo com a comunidade, tivemos perda de alunos, tivemos, alguns alunos saíram, mas outros entraram. E eles gostaram, eles deram depoimento, eles amaram estar na escola integral, então hoje a gente não tem essa dificuldade. A escola Dom Aquino Correia, passando por um processo de reforma, mais um novo prédio, já foi alugado, adaptado para receber os alunos? Não só a escola Dom Aquino, mas a escola Bom Jesus também. A escola Bom Jesus está mudando para um prédio à frente da escola, né, está se organizando para isso, porque também vai receber a reforma. Na escola Dom Aquino, já está definido se todos os alunos estudam de uma única vez ou vai ter revezamento, diretora? Não, a gente vai fazer o revezamento, porque é muito calor, três agoas, né, e lá o prédio é baixo, então vai ser preciso fazer esse revezamento e essas crianças estudar por aprecer, né. Bom, agora quanto ao transporte escolar, os alunos da zona rural, por enquanto, vão ter que esperar um pouquinho mais para voltar para a sala de aula. Sim, porque a prefeitura está nesse processo de licitação e ainda não se definiu, né. Enquanto isso, mas os alunos estudam em casa, né. Sim, vamos entregar PCs para esses alunos e tudo vai acontecer normalmente, né. No Afonso Pena, que é a escola de zona rural, mas ele também tem alunos da cidade, né, e os professores vão trabalhando com esses alunos também. Os alunos ficaram bastante tempo estudando de casa, né, desde o início da pandemia. Teve muita evasão escolar, Bazé, na rede estadual e vocês acreditam no retorno em massa desses alunos de volta para a sala de aula? É, essa evasão a gente teve no noturno, né. Esses alunos que estavam no ensino noturno, maiores de idade, eles saíram, não retornaram quando a aula foi presencial. Por mais que a gente quisesse a busca ativa, a gente teve um número, assim, bastante, né, a gente, mas nos outros períodos não. Nos outros períodos esses alunos retornaram, por quê? Porque hoje a gente tem uma ligação e uma parceria muito grande com o Conselho Tutelar, né. Ele foi primordial nessa ação, graças a Deus, quero aqui deixar os agradecimentos ao Conselho Tutelar, a promotoria, que trabalhou junto com a gente nessa busca desse aluno. Bom, a gente sabe, né, diretora, mesmo com todas as dificuldades, por mais que se fala do ensino público, a gente teve exemplo aqui em Três Lagos da Escola Fernando Correia, Escola Jomap, em que alunos foram aprovados, né, em cursos importantes, como de medicina, no vestibular da UFMS. Então, isso mostra que vai muito do aluno, quando o aluno quer, a escola está aí, os professores estão aí para colaborar, né. Você viu, né, que foi assim um número muito grande dos alunos da Fernando Correia, e nós também tivemos alunos do Dom Aquino, que também passou em medicina. É, você vê que maravilha isso, que você vê que há uma luta muito grande dos pais, que quer que o filho faça medicina e aí coloca numa escola particular e às vezes não consegue, né. E os nossos alunos estão dando show aí da escola pública, isso é motivo de muito orgulho, enaltecer a Secretaria de Educação, que tem cobrado, que tem dado formação para os professores, e tá aí o resultado, né.